Atenção, uma disputa para saber quem seria o melhor cowboy de Porto Feliz no interior de São Paulo termina em morte. Veja comigo. Dois cavaleiros apaixonados pelos esportes rurais. Entre treinos e competições, Elton e Rafael se tornaram melhores amigos. Eles eram grudados tipo irmãos, né? Eles se chamavam de irmãos nas redes sociais. Mas por um motivo fútil, a amizade se transformou em uma grande tragédia. Como foi o motivo por trás dessa história? Foi só uma discussão aqui naquele momento? Ou há algo por trás disso? Eu acredito que, como amigos, uma discussão não ia levar aquilo só, né? Cabreúva, cidade da Grande São Paulo com 45 mil habitantes. Muito conhecido o município por conta das cavalgadas. Era um final de semana e os dois, então, amigos tinham marcado o encontro para virem para cá. Só que o que um deles não sabia é que o outro já estava mal intencionado. Eu acredito que ele tinha inveja no Elton, sim. Elton e Rafael eram inseparáveis. No dia do passeio, eles tiraram essa foto. É o último registro de Elton vivo. Ele foi esfaqueado pelo amigo, no meio de uma festa. Os golpes de faca ele deu no seu marido. Foi um direto no coração. Rafael e Elton queriam ser cowboys. Os dois treinavam e muito para isso. Em Porto Feliz, cidade onde os dois moravam, eles tinham uma rivalidade aparentemente sadia, para saber quem era o cowboy mais importante da cidade. E nessa disputa, Elton estava se saindo muito melhor. Essas são imagens de Elton treinando. Semanas atrás, uma pessoa importante teria se interessado em investir nele como atleta. E esse interesse teria causado muito ciúme em Rafael. O Elton, ele era muito abençoado. Ele se dava bem com tudo. Tudo que ele queria, ele conseguia. Ele queria se tornar cowboy de rodeio. Aí, eu acho que o Elton estava, né, ultrapassando ele. Ele acabou ficando revoltado com isso. Ficando bravo, né? Que o Elton poderia brilhar mais que ele. E ele não queria, né? Era dia de cavalgada aqui na cidade. Nós estamos na estrada dos Romeiros, em Cabreuva, na Grande São Paulo. Exatamente no ponto onde tudo aconteceu. Os dois, então, amigos, não estavam com os seus cavalos. Naquele dia, eles vieram de carro. Eles teriam, portanto, em algum momento, parado nesse ponto onde nós estamos, e entrado em um dos comércios aqui locais. Tem muitos bares aqui, restaurantes. Eles fizeram uma parada e tinha muita gente aqui naquele dia. Eles entraram pra beber alguma coisa. E, de repente, aconteceu uma discussão. Por que que eles discutiram? Falaram que o meu marido estava de moto. Aí, um rapaz de cavalo meio que discutiu com ele pelo barulho da moto. Só que essa discussão ia se acabar ali, ia se resolver. E o Rafael entrou no meio da discussão, xingando o meu marido. E fez o que fez com ele, né? O meu marido deixou ele discutindo sozinho. Saiu andando na frente dele. E ele veio, deu uma gravata no meu marido e deu uma facada nele. Essa é uma imagem feita no dia por uma pessoa no local, com grande movimentação de pessoas. Neste outro vídeo, já à noite, uma pessoa grava o corpo de Elton. Ele havia acabado de ser assassinado. Testemunhas garantem, Rafael era o assassino. Os golpes de faca ele deu no seu marido. Foi um direto no coração. Um no coração? Sim. Como que ela sabe o que aconteceu aqui? Não havia nenhuma testemunha que dissesse detalhes dessa discussão. Só que nesse local, perto das árvores, tem algumas câmeras de segurança que fazem parte do monitoramento da cidade. A família do Elton teria visto essas imagens e, portanto, chegou à conclusão do que aconteceu aqui neste local. Grande parte da família ficou com medo de fazer essa gravação justamente porque é uma situação complicada. O Rafael era amigo do Elton, um rapaz que frequentava a casa dele, que conhecia toda a família dele e que estava sempre no ambiente familiar. Todo mundo pensava que eles eram melhores amigos. Nunca isso iria acontecer. Sim. Eles eram grudados, tipo irmãos, né? Eles se chamavam de irmãos nas redes sociais. Porque quem entra lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook do Elton, via, só dava foto dos dois. Então era como irmão mesmo. Vivia grudado, emprestava roupa, andava de moto junto para cima e para baixo. Ele convivia na casa do Elton. É inexplicável. Naquele dia tinham muitas pessoas aqui, com muitos cavalos. Era um dia de cavalgada, um dia feliz, onde todo mundo estava junto, enfim, festejando. E no meio dessa movimentação toda, tudo aconteceu. As pessoas aqui no local, que também não querem gravar entrevista, elas dizem que viram uma multidão, mas acharam que fazia parte da festa. De repente, entraram em um comércio aqui, pediram para chamar uma ambulância e era justamente o Elton que precisava de socorro. Ele chegou ao hospital com vida ou não deu tempo? Não deu tempo. Quando chegaram aqui, já falaram que não tinha mais o que fazer. Ele tentou pedir ajuda, acho. Tentou correr, pedir ajuda. Aí não aguentou e ele caiu de frente, caiu de rosto no chão e acabou até quebrando o maxilar. Elton estava reatando o casamento quando tudo aconteceu. Ele deixa uma criança de três anos. Pede pelo pai todo dia, que fica a madrugada acordada com ele, chorando. Ele vai na casa da avó, ele fala para a avó, avó, meu pai está no céu, mas eu estou com muita saudade dele. Quando que ele vai voltar? E o que eu falo para o meu filho? Enquanto o Rafael está na rua, ele tem um filho dele também e não pensou, né? A justiça já aceitou um pedido de prisão preventiva contra Rafael. A casa do fundo que a gente morava, eu fui lá, as roupas, ele estava com o cheirinho dele ainda. Está difícil para todo mundo. O Rafael tem que ser preso. Tem que ser preso, sim. A justiça tem que ser feita. A justiça tem que ser feita.